ai gente ai 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 bonitinho né você viu né você mostrou a voz e fez hummm rapaz ta na onda agora esse negócio de internet joguinhos verdade vamos fazer um jogo exclusivo aqui no canal música de exclusividade não tem música nenhuma vamos dar uma apimentada também no jogo eu gosto daquele quadro electro eletrocutado acho que ele gosta da gaga de leão eletrocutado do lado pânico você tem aquele negócio de dar choque você fala uma música eu tenho que continuar ai vai ser difícil e eu falo uma música e continua a frase pode ser as três primeiras palavras ta pode ser começa no nível baixo e vai subindo pode ser eu começo você vai ir vai ta acertando isso atenção você pode ficar com quem você quiser não tem nada a ver você pode eu não sei cara que foi tinha que estar comigo né olha só rapaz a gente tinha combinado pegou no joelho ai cara que bota a gente tinha combinado de não dar choque pra fazer aquela coisa mais né mais televisão né não é verdade mas não o cara deu choque de verdade outra música vai cuida bem dela ela gosta que mexa no cabelo dela filha da puta não é isso não é ela gosta que reparem no cabelo dela ah seu filha da puta foi quase isso não era três palavras cuida bem dela ela gosta que ela gosta que eu acertei as três mentira lógico que não porra cuida bem dela ela gosta mentira ela gosta que ela gosta que mexe no cabelo caguei na quarta acertei três ela gosta que mexe naquela mesa ele sentava sempre e nos dizia sempre que é viver em paz e agora eu vou falar com ela o que ele disse? você conhece? mentira tá um a um um a um ele deu em mim e não puxa a dar não valeu não valeu mas também né foi bonito foi foi intenso foi verdadeiro mais sincero mais sincero mais um sei que foi capaz então não valeu vou fazer outra uma outra como a vista é linda da roda gigante é mais sincero imagina acabou acabou lua vai iluminar os pensamentos dela fala pra ela fala pra ela que sem ela eu não vivo seu corpo é um mar por onde quero navegar e nada mais eu vou megar eu vou megar